É bomba porque eles voltaram, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland estão de volta. Dessa vez no trailer de Homem-Aranha Através da Aranha Verso, os rumores estavam mais do que certos. O primeiro trailer saiu e não tinha absolutamente nada, eu já fiz um vídeo mostrando isso, né? Saiu às quatro da manhã, que loucura foi essa? Total loucura, né? E agora saiu, né? Agora não, mas bem mais cedo também, de madrugada, acho que às quatro da manhã também que saiu, esse trailer mostrando as versões aí, né? Do Tobey, do Andrew e do Tom Holland com referências e a gente vai assistir tudo agora. Eu sou o Luciano Teixeira, esse é o Podgeeks, mas antes da gente assistir, eu tô fazendo a cobertura completa de Homem-Aranha Através do Aranha Verso há mais de um mês, todo dia, vídeo, 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 então se você gosta de Homem-Aranha Através do Aranha Verso, quer saber todas as novidades em primeira mão do Homem-Aranha, absolutamente tudo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia, e bora assistir esse trailer agora, nesse exato momento, em 3, 2, 1. Começa agora, aquela abertura que já tinha, né? Começa, pra fazer o certo, a gente tem que desistir, do que mais ter. Com a voz, né? Do lado, com a voz, né? Do lado, com o outro. Andrew Garfield! Tom Holland, com os três, né? Referência aos três, como estavam no... né? Tinham falado, né? Mas como usar? É isso que importa. Aí começa essa versão diferente do trailer aí, a versão dublada, mais resumida que o anterior, bem mais resumida, bem diferente. Já podia acabar o trailer ali, né? Só daquela referência ali, já tá bom. O Homem-Aranha Punk, o Homem-Aranha Idiano, aquelas versões já tinham aparecido do Homem-Aranha, aquele monte. Miguel Ohara! O que que um cara tem que fazer pra entrar na cara? O que isso foi a ideia dele? Ali mais um monte de Homem-Aranha aparecendo pra lá e pra cá. Olha! Doutor Estranho daquele Nerd, referência a quem? Ah, o Homem-Aranha é do MCU. Caramba! O Homem-Aranha que morreu do universo da guerra. E salvar o mundo todo. Salvar uma pessoa ou salvar o mundo todo? Não posso fazer. Tem alguma coisa a ver com o Miles, né? Ele deve estar detonando todo o multiverso. O culpado é o Miles. Alguma coisa que a gente vai saber ainda, né? Muitos de nós não estaríamos aqui. Não pode fugir pra sempre, garoto. Meu Deus, que loucura. Ele tá todo mundo perseguindo, porque ele é a chave realmente pra destruir o multiverso. Muita ideia do que você tá fazendo? Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Toma. A Gwen é sensacional, né? As cenas dela que ela aparece, ó. Meio gado. E daí, eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu. Vou adivinhar. Ele morreu. E surge um monte de aranha ali. Que absurdo, né? Que loucura, que loucura. Enfim, essa é a aparição de Tobey, Andrew e Tom Holland fizeram ali, né? Não apareceu eles, os rostos deles e tal. Mas apareceu referência e as vozes, os dubladores entraram em ação e fizeram as dublagens, né? Eu não vi a versão original, não tem. Além da versão dublada, que eles apareçam ali. Pra que o Tobey, o Andrew e o Tom Holland, eles apareçam e falem as cenas. Tem só as versões dubladas, né? Mas a gente vai procurar, vamos ver se sai durante o dia alguma coisa com a Sony americana, com as vozes originais dos três, né? Mas então tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E assim que tiver mais informações, vai ter vídeo o dia todo sobre ele, o nosso cabeça de teia. Até mais!